Ter a vida pra viver, a ilusão não poder sonhar É muita coisa pra aprender, o objetivo é alcançar Sem me cansar no processo, sem me prender no projeto Fechado do lado certo, paz eu peço, paz no universo Paz no meu verso, prospero, não quero saber de bronca Papo torto é bafo do amigo da onça, é mal-responsa mas é horrível Se vive a vida, o piso é confinado, cê tem que saber onde fiz O que cê visa conseguir saber aonde ir, o que fazer Nem tudo é perrengue, nem tudo ela cê tem que escolher Com a tua estrada é teu caminho, anda mal acompanhado Ou então anda sozinho, Deus me dá força pra eu proceder e resistir O que tu era essa vida é o que te faz existir É quase nada, o que pagam por sua vida é doze horas de trabalho E depois o fim da lida é uma piada, de mau gosto e já manjada Aqui tudo é mentira, descabida e deslavada Babilônia se consome miséria pelas calçadas na favela O couro como a impressão não publica nada Na verdade, na cidade, tudo é publicidade Aos dezesseis ouvindo o bom, eu enxerguei suas grades Escapei como se pode, rápido, como quem foge alimentar Quem me limita não é comigo, não fode Pois eu nasci livre, assim, sendo assim eu afirmo Nenhuma multinacional controla o meu destino Eu determino, um canto tipo clandestino Retratando a minha real desde menino E hoje há muitos versos juntos ao sistema que segrega E o dia a dia limita com suas regras Sem ter cela que nos prenda, o guerreiro que se renda Eu espero que o povo entenda o que é feito por nós Eu espero que o povo entenda o que diz minha voz Eu espero tá junto aos meus e jamais a sóição Momentos de paz em meio a confusão O chão, o mundo nas mãos, com os pés no chão Vão fazer por ti, se tu fizer por outros Outros farão por nós, por todos Pelos meus e seus filhos Pelos que perderam brilhos, que mantém a chama acesa Os guerreiros que jogam limpo, põem as cartas na mesa Com certeza eu tô de pé e vou na fé no meu caminho Tamo junto no café e castilhos é bolinho Eu já cansei de ouvir que eu me perdi na razão E só porque não, aturo vacilação Irmão ofende, irmão, faltou argumentação Quando eu olhei no seu olho, só enxerguei o cifrão Vá na madruga, eu não trabalho, meu ritmo é mais de cem Pela música, minha nega e a vida que a gente tem Ser exemplo das crianças da minha comunidade Pela mãe que me ensinou a encarar minha verdade E é por isso que eu sei o meu valor Sei aquilo que quero, de onde vim, pra onde vou E é por isso que eu boto fé nessa oração E por isso, por isso eu não vou viver em vão Ha ha ha, todo propósito é de paz E quem caixinha está bolinho Eu vejo o mundo assim Eu penso, não era pra nós Eu quero ir até o fim A fim de um dia melhor Eu vejo o mundo assim Eu penso, não era pra nós Eu quero ir até o fim A fim de um dia melhor Eu vejo um dia melhor Eu penso, não era pra nós Eu quero o melhor pra nós A fim de ir até o fim 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 Obrigado.